Estou fazendo um cafezinho hoje, vou para a igreja trabalhar, a Florinda está dormindo, está roncando, diz que não ronca, está assim ó, ela faz assim ó, vou fazer um cafezinho aqui pessoal, tem que trabalhar junto lá com os irmãos, com o pessoal, olha, está até congelado, olha aqui, congelado, minha mãe eu esquentei um a mais aqui, que é para descongelar. E aí gente, o que vocês vão fazer hoje aí pessoal, gente essa garrafa aqui é muito boa, olha disso aqui ó, ela marca ó, ela marca ó, um litro, um litro e meio, dois litros, tá bom? Ela tem uma régua muito boa, recomendo para vocês, quem quiser comprar isso aí é muito bom, tá pessoal? Aqui eu vou deixar um litro, né? Vou deixar um litro, já esquentou a garrafa, já esquentou a garrafa, agora vou fazer o que? Eu não sei se é açúcar primeiro ou se é o café. Vamos colocar aqui ó, um, dois, três. Três de açúcar. Três de açúcar. E um, olha que está bom assim pessoal, olha que está bom? Eu acho muita coisa, vamos ver como é que vai ficar. Pronto! Chape nele, olha lá agora ó, só jogar o cremoso aqui agora ó, já já o cremoso sai pessoal. Já já vai tomar um cremoso aqui. Já já saiu cremoso, hein? Ó, chape nele.